Aqui, terceiro mapa do confronto, Casa Esportes contra a Noiveceta, um a um o jogo e a Noiveceta joga do lado CT, hein, começa do lado que defende, começa do lado mais favorável, é um mapa muito complicado, os hermanos jogam bem isso aqui, viu Napão? É, e tem uma ruxada aí da equipe brasileira pro bomb site da B, pendendo pra esse bomb site da B, dá pra ver aqui pelo minimap, mas são três jogadores descendo o rato amarelo, vamos ver como é que eles trabalham, olha o Max, olha o... É, pegou um pixel forte ali o Max, já pune o primeiro jogador, o NQZ finaliza o RCF, sabe que tem mais gente por ali, agora o ataque de fato vai pro bomb da B, a sequência de granadas pra entrada do Léo garantindo aqui um pouco mais de espaço, na sequência o Max já chega também no meio da smoke, traz de volta ali pra cima do primeiro, o segundo também eliminado, cai na sequência na mão do Léo, dois contra dois, de repente o round fica totalmente aberto e a C4 dropada, o NQZ viu o jogador ali dentro do bomba, ele vai ganhando espaço, troca tiros, não consegue eliminação, agora sim finaliza o Léo Drank por ali, Último vivo é o Estilega, contra dois jogadores, Davi e NQZ, partindo aqui pro L, o primeiro jogador da cara, não acha eliminação, o Estilega pega a C4, passa pro Léo, se movimenta bem agora na sequência de round, tenta ganhar um pouco mais de espaço lá pra região do mercado, dois contra um, ele sabe dos dois adversários, troca tiros inicialmente por ali, com o primeiro jogador, da cara, fica ali no strafe, toma os disparos, 1x0 no Eveseta. 1x0 pra equipe da Nveseta, pistol banding fendido, e ele, Estilega, poderia ter descido mais rápido pra fazer o apoio e suporte ao Léo Amarelo, que tava dentro do bombsite da B, não conseguiu pegar essa C4, porque obviamente que tinha um confronto, né, do NQZ pra cima dele, e mesmo assim, o ponto veio pra equipe da Nveseta, C4, 0x0 no Eveseta 1, a gente vai pra um round full econômico do lado da C4, pra poder encaixar e engatar nesse round de 3 alguma coisa, um armado. É, e vai pra aquele round de... Com economia, né, aquele 2x0 padrão, né, pá? Bom, agora não vai ter upgrade, eu acho, tá? O ROX ali não vai conseguir fazer upgrade, o Davi também não fez upgrade, o DGT vai acompanhar também seus parceiros, talvez comprando utilitárias, a gente já viu já que a equipe da Nveseta, às vezes, não compra utilitárias completas, comprou o DGT. Então, mantém os armamentos, Amarelo, e a gente tem um full AK por parte da equipe dos brasileiros. Tá lembrando do round da ESEC perfeita? Por aqui, 2x0 pra equipe da Nveseta, e tem duas MP9, né, então pode favorecer bem a equipe brasileira aqui pra essa sequência. A C4, bem lá na base TR, ainda bem distante, nenhum tipo de avanço tão agressivo assim por parte da Casa Esportes. 5 contra 5. E, olha, tem execução pra ser feita. Do lado da equipe da Nveseta, eles abrem mão da região do meio, deixam esse espaço pra equipe da Casa, e vão fazer uma dinâmica de marcação de dentro do bomb site da ANAPA. Um jogador só é quem faz a segurança ali pelo janelão, talvez pra evitar uma subida de jogador brasileiro, né? Talvez, imaginando que possa vir esse avanço por aqui. E a equipe da Casa Esportes, de fato, parece que vai jogar pro bomb da A mesmo, hein? Os 5 jogadores já bem próximos por aqui, smoke feito ali na frente do bomb site pra tentar ganhar um pouco mais de terreno pelo jogador que tá na base CT, marcação alta do Davi na região da caverna. Setup de granas agora acontecendo, o pezinho é feito, uma eliminação agora acontecendo, duas, três, quatro eliminações pra equipe da Nveseta, RCF eliminado, 3x0 por aqui. 3x0, a Nveseta defende muito bem esse mapa da Mirage, é o que eu falo, a Amarela é uma equipe perigosíssima nesse mapa, não dá pra vacilar, a Casa foi deixando o tempo acontecer, o tempo passar, e aí com 35 segundos pra você entrar dentro do bomb site da A contra o Manoê Vezeta, até a Vitality já sofreu com isso. Sofreu bastante, né? Inclusive. Olha, por aqui, 3x0, passagem pro bomb ali, NQZ finaliza, o Ieps que tentou ganhar espaço mesmo em cima da Molotov, round mais econômico, round sem tanta força por parte da Kaze, mas o Honda tem uma Eagle nas mãos. Passando pro bomb da B, ganhando espaço, eliminado agora pelo DGT que tá ali fazendo a marcação, deixa uma smoke à sua frente, viu o jogador caindo, sabe dessa movimentação, pega o segundo jogador que tava com a C4 nas mãos, agora sim ele é eliminado pelo Léo, na sequência vai colocar a C4 no solo no 3v1, dentro do round econômico que fez a equipe da Kaze, a C4 no solo e duas eliminações, é muito bom, dá pra conquistar mais, evidente, mas é muito difícil também, né? Tem uma equipe com três jogadoras, ele vindo pra cima e muita granada nas mãos pra trabalho de round. Eliminação do Max por aqui, 4x0 no marcador. 4x0 e vamos lá, amarelo. O round ok, o Léo conseguiu salvar o plant de C4, beleza. Fosse melhor das escolhas aqui, se eu pudesse escolher, eliminar um jogador a mais, pelo menos pra ralfar bem a economia deles. Não foi o que aconteceu. A Noivzeta forma um banco já grande, Max e Davi com uma baita de uma economia, e do lado da Kaze a gente tem uma sobra, mas precisa vencer o round pra fazer o primeiro ponto. O lado TR é o lado mais difícil mesmo no mapa da Mirage, só que é uma Noivzeta do outro lado. Conforme esse Open da RMR vai afunilando, vai ficando cada vez mais difícil. E não é à toa, a Noivzeta está onde está e a Kaze também está onde está. A voz aqui do Davi foi pego ali pelo RCF, também punido o Max no disparo de AWP do mesmo RCF. E olha, aqui saiu na vantagem a Kaze, numa tentativa de buscar espaço por parte da equipe da Noivzeta, que foi totalmente frustrada, inclusive com erros aqui nos disparos pra cima do Ronda. Cinco contra quatro, e a equipe da Kaze fez uma boa leitura de round, porque fez uma marcação no top mid, eles não avançaram pro embate direto, ficaram esperando o ataque acontecer. Aqui ainda 4x0, e o jogo que parece na Kaze de muita cadência, viu? Bem distante ainda, C4 ali com o RCF na passagem pro meio. Jogadores trabalhando de maneira um pouco mais lenta. Jogada acontecendo aqui pra região do meio, no Rambust, feito ali pros jogadores ganharem espaço pro bomb da B pelo L. Tem jogador vindo pelo rato também da equipe da Kaze, e um jogador apenas dentro do bomb site da B, com uma WP. O Max tá sozinho por ali, perando esse ataque. Desceu pro bomb site, não tem ainda rotação pro bomb da B, agora sem o combo de granadas, abertura dos jogadores. O Max garante ali o recuo pra região do mercado, caso perca o bomb site, acho que não vai pro jogo a Noivzeta. Vai deixar o round pra lá, o Max fica ainda cravado por ali, molotov, flashbang, abertura é feita, ele crava a mira, espera a passagem, ninguém por enquanto dá cara pra ele, C4 colocada no solo, e um 4x1 no marcador. Justo aqui, e olha como joga adulto a equipe da Noivzeta, Amarelo. Saída deles, não vão pra caça, não ficam ali esperando uma saída dos brasileiros, estão mantendo seus posicionamentos totalmente parados no mapa, pra não perder esses armamentos, porque apesar da boa economia que tem Max e também o Davideus, Amarelo, eles não têm uma sobra tão grande assim. 4x1, o primeiro ponto da equipe brasileira vem, e vem um ponto perfeito, viu? Um avanço aqui, taxado o Davideus, e também o Max fez com que a equipe da casa se cravasse esse primeiro ponto bem executado. É uma boa entrada, né? Mesmo sendo uma entrada mais lenta, mesmo sendo uma entrada mais cadenciada, muito utilitária, muita flashbang sendo feita pra abertura de pixel, bom round aqui da equipe da casa, garante a vitória, só que do outro lado, o Mario Reseta que perdeu uma arma apenas, então ainda mantém o seu sistema de economia forte, tem do lado da equipe da casa o ganho com nenhuma perda de armamento, que também pra eles é muito bom, esse round aqui pode dizer muito sobre o que vai acontecer pela frente, né? Porque pra casa isso aqui é uma espécie de reset, caso perca a Napa. E já levou ali a punição, o RCE, opa! Nossa! O NQZ não tá bem com utilitárias hoje não, hein? Olha! Não, ele tá bem, tá bem, hein? Que continue assim. Combo de HES ali pra região da carroça, o Honda é punido, mas não é eliminado. Cinco contra cinco, porém o Honda e o RCF, a vida é muito baixa. Entrada no Bombset está acontecendo pelo Léo ali. Foi com a cara e com a coragem, né? Foi com a cara e com a coragem. Pune ali o Davi. Inicialmente, entrada agora um pouco mais concluído, jogadores se movimentando, rotação da equipe da NUVZ por aqui na passagem pro Bombset. Dois jogadores machucados da equipe brasileira. Smoke fechando a visão, Molotov pra base CT, flashbang do outro lado. Muita granada caindo por aqui, a C4 ainda não chega no Bombset pra ser colocada no solo. Jogadores chegando pela liga de AWP. É o NQZ. Na Jungle, o Rocks eliminado pelo IEPS. Também o NQZ caindo aqui pela ligação. Dois vivos apenas. E o 4x2 acho que é uma realidade, viu? É, os brasileiros agora seguram um pouco pra poder esperar o avanço da equipe da NUVZ. Só que os dois jogadores que estão vivos, DGT e Max, eles estão na base CT, né? Estão travados no posicionamento da base CT. O Max ainda vai tentar marotar amarelo. Ele pode pegar esses tiros varados pra cima. A ICF só tinha 20 de vida, hein? Plantou a C4 ali no limite. O Max não deu os disparos pra cima da caixa do plant. Eu não sei qual é a ideia da NUVZ de ficar tão próximo assim à zona de explosão, tá? De repente fazer uma entrada em última instância pro Bombsite, olha... Saída. É arriscado isso aqui, viu? Ou punir, mas a saída não vai sair pra base CT. É, eu também acho que não, né? Mas, olha lá, demorou muito. O Leo pegou primeiro. É, faria sentido sair pra base CT, mas enfim. E aí identifica já o segundo jogador que tira uma K47, mas não vai fazer diferença alguma no Galdi. 4x2 por aqui. 4x2, ainda o Max tem muito dinheiro. O Roxy também... É, aliás, todo mundo ali tem dinheiro pra comprar, amarelo. O bom é... Bastante. Se a Kaze continuar nessa ciência de jogo, tentando taxar esses avanços, ganhando uma primeira eliminação, mesmo que não seja no avanço, buscando o jogo pra essa primeira eliminação e cravando as miras, olha, dá pra gente sonhar com esse empate. Nossa. É, a HE poderosa. Agora a HE machuca e machuca muito o Honda por ali na passagem pro L. Porém, ele foi parar no Moscou já. É ele que tá lá, não. Não, é o Leo que já tá no Moscou ali junto com o RCF, creio eu. O RCF tá no Rado e o Leo no Moscou, é isso? Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. O Leo tá no Moscou cravando a mira enquanto o restante da equipe passa aqui mais próximo do Bombe da B. E ele, Leo, é quem vai tentar fazer aqui um corte em rotação. São dois jogadores do Bombe da B fazendo a marcação. E smokes ali sendo feitos pela equipe brasileira. Combo de flashbangs pra abertura de pixel. Deixa ele ter que cravar a mira pro L. Faz o abate pra cima do Leo. Deixa uma smoke dentro do Bombe. Se posiciona. Vem mais gente chegando pra cima dele. Na queda ali pro Bombe. Troca-tilos inicialmente. Eliminado. O jogador Rocks tem ainda um Alper por aí. Sabe disso a equipe brasileira. Tira a cara agora com o Max chegando ali pelo mercado. A C4 pode ser colocada no solo. 4 contra 4. Ele foi pra dentro da smoke. Ganha espaço no Bombe. Eliminado pelo Ieps. A C4 ainda não foi colocada no solo. 40 segundos. DGT traz de volta. Mais um eliminado de cada lado. 2 contra 2. Caiu também o Ieps. Napa ficou sozinho. Estilega dentro do Bombe site. 5 a 2, né, Vicita? Mas aí... Tudo bem. Você não querer plantar a C4, amarelo. Ok. Pra equipe da casa esperar um pouco. Mas se tá esperando, quer taxar, precisa pelo menos fechar ali essa região da porta, né? Vamos deixar só aberto a parte da janela. Ou fecha a janela com smoke e deixa a porta aberta, a região da porta aberta. Mas precisa trabalhar essas utilitárias e tentar colocar o mais rápido possível a C4 no chão pra também garantir dinheiro pra gente. O Léo tá sem grana, tá com 100 de goldinhos. É, trouxe uma compra, né? Consegue trazer aí uma compra a equipe da casa, mas é uma compra no limite, né? No reset. Agora, o Rocks, avançado. Bom, pra gente é bom, né? Que continue fazendo isso. A abertura aqui pelo L também pra cima do Alper que tá por ali. Disparos rolando pra cima dele. Ganha um pouco mais de pixel agora sem acertar a eliminação pra cima do Brasileiro. A RCF derruba o Matz aqui pela Liga. E aí o DGT que foi explotado lá no bombe da B volta. Volta pra dentro do bombe. Recua também pro mercado. Dois jogadores dentro da A. DGT voltando também sua marcação por ali. E lá do outro lado a gente vê o Léo DRK com a C4. Indo embora pro bombe da B, Napa. Olha aí, o NQZ elimina o Stilega aqui na passagem pelo L. Agora sim, eles entendem que a rotação provavelmente seja pro bombe da B. Flashbang por cima pra marcação ali. E talvez um ganho de espaço por parte dos jogadores da equipe da Novezeta. Disparo pra cima do primeiro. O Léo foi punido, mas não eliminado. Ganha espaço. Pula o primeiro. Cai também o segundo da V. Eliminado pelo RCF. Sozinho o DGT tirando a cara. 5x3 por aqui. Tem que caçar essa WP, amarelo. Tem que ir pra cima. Tem que caçar essa WP. Deixa um jogador ancorado no bombe. Solta as três da caça 47 pra poder fazer a caça desse armamento. Tem que tirar essa W. O próximo round é importantíssimo que não tenha essa WP. O DGT já foi identificado pro bombe da A ou viu o IEPS. Vai baixar, né? Olha aí. Achou. Achou ali o jogador na caverna. Vem com o Flashbang. Ele pega o primeiro na sequência. Eliminado pelo IEPS. 5x3 confirmado. E aí tirou essa WP que era uma arma que poderia fazer muita diferença. Pra economia da equipe da casa não afeta tanto, né? Não, não, não. Tá ótimo. Tá ok. Lembrando, tá? Pra você que é novo aqui na Gaules TV, a gente sempre prioriza o respeito. Então, você quer falar que o jogador não tá bem? Pode falar. Ô, fulano não tá bem, ok? Mas nunca tá achando, nunca tentando denigrir a imagem da pessoa. E outra coisa. Pra quem quiser saber sobre os mapas, exclamação mapas. Aí você vai ter acesso ao resultado de quanto foi a primeira partida, a segunda e como está esse decider, né? Pra quem quiser e tiver curiosidade, é só digitar a exclamação mapas. Tamo junto. Olha aí por aqui. DGT ali com o M4, herói, faz uma eliminação. Pega a segunda também com o C4, passando pro L. Movimentação pra dentro do bombe do Rocksteen também pegando dele. Cai também o RCF e aí complica o jogo, Napa. 3 V1. O Léo aqui sozinho com o AC4. Tem três jogadores na frente dele, dois subindo ali pelo L, janelão. E ele naquela situação de round onde tem que buscar muita coisa por aqui. Pega o primeiro, leva mais alguns disparos. Deixa ali uma smoke pra tentar evitar que o jogador suba naquela região. Só que dentro da B já tem um jogador de scout. Cravado, NQZ. Dois contra um. O Léo aqui na movimentação. tenta ganhar terreno pelo L. Avança ali um pouco mais. No genelão tem marcação feita por parte do Davi. Dois jogadores vivos têm a noiveceta. Enquanto o Léo, Napa, vai ter que brilhar. Ele vai ter que pegar mais uma eliminação pra jogar um V1. O Davi vai estrepando. Não acha nada. Punido pelo Léo. Agora tem um V1 que queria. Joga pra dentro do bombe do site da NQZ. Discount do outro lado. Coletou M4. Aí ele coletou M4. É um duríssimo agora. Vai pra troca de tiros. Ele não tem kit. E o Léo colocou a C4 no solo. Um contra um. O Léo mantém ali o pixel cravado. Espera a movimentação do oponente que vem fazendo muito barulho pela ligação. Eu acho que o Léo DRK ouviu. Ele tá ali cravado. Esperando. Na Nilba. Sabe que o jogador pode vir pela liga. Ele talvez tenha ouvido. Na movimentação ele não viu ninguém. Vai ser pego de lado pelo jogador na caixa de fogo. Já foi explotado. É só sambar. Não leva os disparos. Se esconde. Vai pra dentro do bombe. Eliminado. E o ponto é do N. E você tá 6x3 por aqui. 6x3. Jogou bem demais o NQZ. O menino NQZ joga muito. O CS adultíssimo dele poderia ter feito diferente. Amarelo. Ele tinha o spot do jogador NQZ. Dava pra ter arriscado um pouquinho mais no plant também de C4. Abalo. Abalo. 6x3 a favor da equipe da MVC. NQZ é fortíssimo. Ele não viu o jogador chegando. Nossa, mas aí... Não, é bom. É bom jogador. Tá na hora de trocar de nick, viu? 27x10 de 2002. Tá? Você tá chegando no seu aniversário. Eu sei. Mas tá na hora de trocar de nick, tá? É minha dica de presente pra você. Beleza? Reclamação mapas. É só uma brincadeira, viu? Vai deixar a data de nascimento aí. Quanto em mapas, um a um. É, mas aí não é aquele negócio, né? De repente alguém se sente mais solidário e presenteia o garoto no aniversário dele, vai saber, né? Ah, pois é. Pode tentar a sorte, né? Pode tentar a boa. Vai mandar. Hoje é meu aniversário. Não tem nem como negar isso daí, né? De fato, tá escrito no nome dele que é o aniversário mesmo. Pois é. Só que, olha, a Noiveta ganhou esse round, só que a compra não ficou legal, viu? A compra ficou esquisita aqui. Os jogadores vêm com MP9, poucas granadas. Não tem o NQZ que foi eliminado. Caiu agora. O Honda traz de volta o Stilego, o DGT cravado ali no Moscou, tentando trabalhar a sequência de round, enquanto o Leo avançou. Ué, que isso, gente? Olha lá. A malandragem dele. É para ele ganhar sub no dia. Olha que malandro. É, então. Mas é justo, né? Faz sentido. Aqui a C4 é colocada no solo. E para quem quiser aprender a reportar, você viu ali, Napa? Apareceu o comando. Do nada. Por aqui, 6x4, provavelmente. É automático, né? O exclamação report sai ali no server. Não, sim, sim. Mas é que do nada, assim. Do nada. Só sai do nada. É um abalo. Bom, aqui nós temos um 6x4 a favor da casa. Olha, apesar de tudo, amarelo, a casa trabalhou bem esse round. Mais tranquila. Mesmo que do outro lado era um round resetado com a vitória no último, né? Porque, querendo ou não, eles resetam essa economia. Não sei se para no EVZ compensa a compra. Tudo bem que o NQZ e o... E o Davi tem que fazer o reset a qualquer custo. Não sei não também, amarelo. O Davi recebeu uma W? É, não. Vai resetar. Vai resetar. Vai resetar. É isso. Vai resetar aqui. É bom para a gente. É bom para a gente. É uma situação parecida com o que teve ali naquele round que perdeu, né? A equipe da casa tem que tomar cuidado. Não pode tomar esse tipo de ponto. E tinha uma M4 nas mãos, acho que do DGT mesmo, né? Que fez um estrago ali dentro do mundo da B e aí foi ladeira abaixo. São dois jogadores Moscou Five, amarelo. É, o DGT e o Davi. Isso aqui, olha aí, ó. O Max pegou o Honda. O Davi, ele vai dar cara. E agora, na sequência, a ideia é de que o Max fique por ali para tentar ganhar o spot dos oponentes, né? Fazendo, de repente, uma... É, o DGT pega a informação. Olha aí, é justamente isso. É o bait. Usa ali como bait o próprio companheiro. Ele não tinha armamento mesmo, tinha uma Eagle apenas. Se garantisse uma eliminação, vantagem. Se não, pelo menos, ele garantiria que seu companheiro de equipe estaria protegido dentro do round. A questão é essa daí, ó. Aqui dentro do Bombi, o Yeps finaliza. O NQZ garante o domínio da A, crava a mira ali na base CT, dá o cover para o seu companheiro. C4 vai sendo colocada no solo. Três contra três. Era um reset para a conta da equipe da 9VC. Hum, abertura não. Aí o Yeps caiu agora do outro lado. O Roques acha ali também o DGT, o Leo, no meio da passagem. Se pega sozinho contra três jogadores. Foi visto na Nil. Não foi visto. Como é possível? O Max não viu. Ah, viu. Sabe que o jogador está por ali, crava a mira para cima, dá os disparos. Elimina o primeiro. O Estilega finalizado no round 7x4 por aqui. Mas aí também o Yeps poderia esperar. Gente. A gente sabe que a pressão do jogo é diferente. A hora que está ali pressionado. Você quer resolver as coisas. O Yeps ganhou, olha. Ganhou um baita de uma coleta de info. Foi um baita ponto que ia ser para a gente com essa eliminação do NQZ dentro da caixa do Bolts. Tá, amarelo? Mas aí vem o grande problema. Você ganhou essa primeira eliminação. Vai lá. Dá um clear na base CT e volta. Você não precisa acelerar mais um round. Estava 3x3, amarelo. A bomba é nossa. Nesse round aqui, joga mais recuado. A lá roubou mesmo. Olha. Passar uma informação da partida que rola em paralelo, Napa. 14x14. O fluxo contra o plano, Napa. No mapa da Vertigo. Mas o mapa lá, extremamente equilibrado. Sim. Mesmo que o Steel tivesse bangado para ele, eu acho que aqui compensava ser um pouquinho mais conservador no round. Porque a gente estava muito longe. A gente estava muito desconectado. Né? Se você for olhar bem, o... É, aqui eu vou... Eu não lembro quem estava no meio. O RCF, amarelo, que estava no meio? Leo. O segundo eliminado foi o Leo. No meio, né? É. É. Na cadeira ali, né? Estava muito distante o Leo. Estava muito distante. Não precisava. É compreensível quando você tem a desvantagem numérica. É mais compreensível. Porque você aí tenta igualar as coisas. Tira a cara na sequência. Deixa tudo igual no 2v2, de repente. Agora, quando é um 3v3, proponha a sua equipe a cravar a mira. Espera o adversário jogar. Querendo ou não, o cronômetro joga a seu favor. Os 45 segundos que a gente tem que trabalhar lá do CT. Eles que lutem. Eles que se virem. É. Último mapa aqui de... Olha aí. Hum, a entrada. Vai lá. É. Entrada aqui pra cima do Davi. Eliminação dupla pra ele. A GCF caiu também pela ligação. NQZ pegou o estilega. E aí o Ronda sozinho. Provavelmente o oitavo ponto na conta da nozeta, Napa. É isso. E aqui é o último mapa. No canal do Gal, Michel, tá rolando o jogo do O Plano e Fluxo. Partida lá. Segundo o placar online aí, que é o TKX Shot Amarelo. 15 fluxo, 14 o plano. E o plano perdeu. Tomou a virada, viu? Por conta de uma economia ruim. Olha o jogo lá. Pegadíssimo, viu, Napa? Possibilidade de um overtime também no segundo mapa, hein? O server caiu. Ué. Olha aí. Boa noite pro Thiago, Napa. Pro Zenglaff. Agora aqui chegando também na Galoes TV. Dando o seu boa noite pra todo mundo que tá no chat aqui da tribo. Boa noite, boa noite. E agora um round econômico pra casa, hein? Possível nono ponto. Abertura do Max. Esperando a movimentação por aqui. Que venha dos jogadores pelo rato. Tirando a cara agora da equipe da casa. Tem o Ronda. Ele tá lá na região da caverna. Ele tem uma eagle nas mãos, hein? A gente sabe que a eagle do Ronda hoje tá num ritmo frenético. Agora, o ataque acontecendo aqui. Aparece pro bombe da B. O estilega caiu do outro lado. Três jogadores permanecendo aí. O Ronda abriu, foi eliminado pelo Davi. Do outro lado tem ataque pra cima do jogador lá no bombechart da B. E no spray seguro, Rocks. Três jogadores. 9x4 pra Noibeseta. Spray bom aqui do Rocks. Amarelo, ele que não apareceu tanto no jogo, na série. Agora aparece muito bem. E o Rondinha parece, amarelo, que bateu mesmo a bad lá de quem tava passando mal, né? Tá 1x10. Não tá jogando bem aqui nessa... Nessa primeira metade de terceiro mapa. E os próprios jogadores ali informaram no chat, tá? Teve uma resenha no chat de que o Rondinha tava passando mal. Não tava tão bem assim, não. Tomara que não seja nada de mais grave, nada sério, né? É, tomara que consiga ainda performar da maneira que a gente tá acostumado a ver, né? O que fez no primeiro mapa. Por que isso? Caraca, que isso? Pra quê? Ué? Aqui o Rocks finaliza o Léo ali nos disparos na região da cozinha. Garante o 5v4. Olha que round que fez o Rocks no round passado. E que balas que ele deu aqui pra cima do Léo já de início em mais este round. Tem uma molotov ali nas mãos ainda pra trabalhar. A HE também recuperada por ele. Tem mais a HE, né? Ele vai fazendo uma coleção ali de granadas pra arremessar no tapete. Enquanto o Stilega se movimenta pelo rato aqui trabalhando a região do meio. Liga, janelão. Contudo, 9x4 por aqui e AC4 partindo de novo pro bombe da B. A movimentação por ali acontece. Jogadores ganham espaço. O DGT tá acima da região ali do tapete. Leva o primeiro. Na sequência pega o Rocks mais uma eliminação pra cima do Ronda. Fica sem tempo a equipe brasileira pra trabalho. Dentro do bombe da Atenção tem movimentação. Só que também tem chegada do outro lado. Cai agora o Stilega por aqui e pela liga. 30 segundos. Porém, um 4v1. O Max já tá no corte de rotação. Sabe que o jogador passou pela liga. Faz o abate. 10x4 por aqui no ABC. Azedou, amarelo. Azedou. A gente já viu uma diferença parecida com essa acontecer no mapa anterior. É uma no ABC. Não é uma equipe fácil de vencer, não. É uma equipe que vende sempre muito caro. Equipe essa que participou do último RMR, né? Do RMR do Major passado. Não teve uma vida fácil, mas é uma equipe que tem casca amarelo. Olha. Último round da primeira metade. A equipe da casa e só tem uma Galil. E lá deu fluxo no segundo mapa, tá? 1x1 tá por lá também. 16x14. Que isso? Não. Não. Pegou ali o Léo desprevenido de costas e eliminou, né? É isso. Não. Pegou um primeiro abate aqui, porém favorável para a equipe adversária. 5x4 no último round da primeira metade na tela. Aí um 11x4 vai ser duro, hein? Vai ser duro essa segunda metade para a equipe brasileira, Napa. Vai ser doído. Caiu o RCF. Três jogadores vivos. IEPS, Ronda, Istilega. Trabalhando aqui na tentativa de trazer isso de volta. Rondinha passa ali para o Bombe. Elimina o primeiro, cai na sequência. Dois vivos apenas contra quatro jogadores. O segundo jogador entrou no Bombsite. Tem movimentação chegando para cima dele. O IEPS é quem chega por ali. O Rocks do outro lado eliminado. Troca tiros. A C4 vai sendo colocada no solo. O jogador pela liga chegando também na movimentação. Dois jogadores na base CT. Um na ligação. DGT está por ali esperando o dissipato. Esse jogo pega o abate para cima do primeiro. Cai no segundo. 11x4. Casa Esports. Aí complicou a Mara. Os dois melhores jogadores até o momento da partida. DGT e Max. 15x6. 14x6 do outro lado. A gente tem uma equipe da Kaze que não conseguiu se favorecer tanto assim do mapa. Doído, né? Bem doído para a gente. E temos agora virada. A Kaze vai defender. A Noivezeta vai atacar mais uma vez. Assim como foi Nanook. Importantíssimo pistol. Esse pistol vale muito. Para você que está no chat. Digite o seu hashtag GoCaze se você acredita. Agora se você não acredita também digita inconstitucionalissimamente. Exatamente. E ao contrário. Ao contrário. Exatamente. Melhor ainda, né? Ao contrário. Exatamente. É, isso aí. É melhor prevenir, né? Por aqui passagem para o Momb. Ah, o jogador chegou voando ali pela região do Palácio. Meu amigo, que movimentação foi essa? Chega agora dentro do Momb. A equipe da Noivezeta com muita smoke fechando a visão dos jogadores da Kaze. Porém, o Ronda, Napa, ele está bem posicionado. Está bem próximo aqui. O DGT vem avançando próximo à liga. Sabe que tem jogador na frente dele. A C4 ainda não passou. Ele se movimenta aqui no meio da smoke achando espaço. E a brecha para pegar a primeira eliminação. Na caixa de fogo tem gente. Ele sabe disso. Eliminado também o RCF. Cai também o Chilega. Dois vivos apenas. A C4 é colocada no solo. O Léo está chegando pelas cotas. Pune o primeiro jogador. Quatro contra dois. Vai para cima. Pega também o segundo adversário. Se movimenta agora no recuo. Três contra dois. Só que o DGT, ele voltou, Napa. Mas voltou lá para o Rato. Tirou a cara totalmente do confronto. O Davi aqui se movimenta pelo Palácio. Já visto o primeiro jogador. Tira a cara de novo. Tem defuso na base CT. E Ieps. E Léo são os que sobram. Agora somente o Ieps. Dentro dos rounds contra três jogadores. Ruim a situação para ele. Doze a quatro por aqui. Doze a quatro. A Izequia da equipe da Noiviseta foi muito boa, Amaral. E chegaram também muito rápido para o Plante de C4. A Kasi ainda tentou voltar. Tentou trazer de volta com o Léo. Mas mesmo assim não o suficiente. Doze a quatro. Eu iria de full econômico. É, já não foi o Ronda. O Ronda já comprou. É. E Ieps compra. É reset. É reset. Aí esse reset é cruel. Olha, até agora ninguém conseguiu digitar inconstitucionalissimamente. É o contrário, Amarelo. Ninguém. Não é difícil. É difícil. É muito difícil. Tá achando que é fácil? É igual fazer um gol do meio da rua. Isso é. Não, é difícil. É um gol do meio da rua. Nossa, Napa. Não, vamos lá. Doze a quatro por aqui. Olha lá. O gol conseguiu. Agora sim o gol conseguiu. Tá vendo? Temos um gênio. Quem foi lá. Quem foi lá marcar letrinha por letrinha. Errou. Errou o Rude. Errou o Ferro. Errou o Rude. Aqui a entrada para o Homem da B acontecendo. Estilega pega a eliminação. Cai na sequência. O Léo pega o dele também. Na sequência de round eliminado pelo DGT. Troca tiros aqui no NQZ. Tem mais jogadores chegando por ali. Dois contra dois. C4. Na passagem do tapete. Tem agora a movimentação do DGT por aqui chegando próximo ao bombsite. O jogador que está por ali é o Ieps. Ele tem um posicionamento bom. E ele vai punir. Puniu o primeiro jogador. Pegou ali o DGT. Agora sozinho o NQZ. Contra dois oponentes. Ele está meio receoso, Napa. Ele desconfia que tem gente vindo pelas costas. Mas por enquanto não há movimentação. Abertura de pixel. Ele pega o primeiro. Joga agora contra a Eagle do Ronda. Um contra um, Napa. O Ronda está ali pelo mercado. Foi visto pelo jogador da equipe. Daria Bezeta clicando a primeira vez. Agora fazendo a abertura de pixel. Rondinha está acima deles. Doze a cinco. Vamos. Acredita, brasileirinha. Acredita. Vamos. Rondinha está de volta. Está quente. Está um fire. Está matando muito. 3 barra 13, Amarão. Mas pelo menos aqui garantiu esse quinto ponto. Opa. No limite, no sufoco. Mas deu certo. Vamos embora, Casi. Vamos. Empurra, brasileiro. Empurra. Olha, mas que round, hein. Meu amigo. Bom, doze a cinco, Napa. Temos um jogo por aqui. Porque ele receta. Economia não receta. Olha o catador de pneu. Ele escreveu inconstitucionalissimamente de trás para frente. E colocou a credito na casa. Só que ele escreveu mesmo. É. Era só para testar. É. Beleza. Bom, por aqui. O Recife pega o primeiro. Cai na sequência. O Honda por ali. Vantagem numérica para a equipe brasileira é a C4 no top mid. A C4 bem distante. Foi visto o jogador aqui na Jungle. O Estilega... Eu não sei se eles têm informação da C4, tá, Napa? Eu acho que o Estilega vai achar agora. Ah, não. O Recife já está ali também. Fazendo as vistas do dispositivo explosivo. Portanto, aqui é o cravo que é 12 a 6. Só achou por conta que ela voa, né? Ela espota, ela sai para cima, né? Mas ela no ground ali, amarelo, no chão mesmo, para quem está vindo acompanhando não vê direto, não. Não, não. Tem que subir e ficar no mesmo patamar, tá? Aqui o DGT não tem jogo para ele, tá? Ele vai tentar guardar essa caia, inclusive. Porque na sequência vem um round econômico. Portanto, 12 a 6 por aqui, Napa. Olha... Vamos ver se começou lá do outro lado. É um round aqui que a casa tem que tirar proveito no próximo, né? Vai ser full econômico. Ainda não, viu? Não começou lá do outro lado ainda. A partida não voltou. Está um a um lá também. Está o terceiro mapa do confronto lá. É nuque, se eu não me engano? É isso mesmo. É nuque. E por aqui o 12 a 6 agora sim confirmado. O DGT guardando essa caia. Não teria compra na sequência, né? Seria um round full econômico. O problema para ele é que mesmo que este round aqui sendo full econômico, para a equipe da Neveseta, ele vai ter que guardar essa caia de novo, talvez, viu? Porque ele não tem uma compra na sequência. Uma compra boa que seja. É pedir muito. Que isso aí? É pedir muito, sim. Pedir para a Neveseta ganhar. Aqui é vazio na tela. Que isso? É isso. Olha aí, ele DGT com essa AK-47 que acaba se tornando uma K-herói vindo pelo Rato. E marcação dupla por ali, hein? Tem o Léo aqui do janelão. E também no L a marcação feita pelo Estilega. Esperando o avanço dos oponentes. Trabalho na movimentação do DGT lento aqui pela região do Rato. Um minuto e vinte restante. Não acha ninguém por enquanto. Vai abrindo o pixel. No janelão, o Léo finaliza o primeiro. O jogador DGT ganha o spot do Léo, mas não consegue punir o jogador. Agora sim, nos disparos, tenta maior favorecimento por aqui. Na HE, o Léo vai segurando muito tempo. Vai ganhando espaço. Flashbang, ele não dá cara. Agora sim, eliminado pelo DGT. Caiu também o Estilega aqui no L. Duas eliminações favoráveis do Noveseta. Um minuto de round. E aí temos um jogador que ficou... Quem é o camisa 9 ali? É o Ieps. Ele tem uma MP9 e ele tá no L, Napa. Olha, o round ficou estranho agora. Porque tem um bombe da B um pouco mais exposto. Na A tem movimentação do camisa 7. Ronda no Palácio. Ele tá distante ainda dos bomb sites. O RSF tem uma WP. Tudo bem. Ele pega o primeiro jogador. Talvez que passar por ali. Sim, mas eu tava na dúvida aqui. Do Léo amarelo. Nossa, ele pegou justamente o DGT. A C4 não é colocada no solo. 12 a 7 por aqui. Hum, perigoso. Acho que não. É 12 a 7. Confia. Vou dar uma olhada aqui. Coisa rápida. Ah, não tinha não. Acho que não tinha smoke ali não, viu? Eu achei que tinha uma smoke, tá? Eu acho que não tinha. No janelão? É. A arma aparece na mão direita lá porque o Gal usa a mão direita. Eu uso a mão esquerda. Aqui é simples, ó. Pronto, tá na mão direita. Mas eu gosto da mão esquerda. Aqui, 12 a 7 e a Neveseta compra. Era um round econômico. Fez um round bom, apesar de ser um round econômico. Agora, na marcação aqui, o DGT abriu pra cima do Ronda e fez o abate. Ganha espaço na movimentação mais rápida pro Bombsite. O RCF tem uma WP nas mãos. Fica cego agora tirando a cara do confronto. 5 contra 4. A C4 pode passar pro Bombsite, porém tem jogador na cabecinha, né? Então pode se favorecer disso. O RCF ganhou o pixel aqui pra abertura. Pegou. Inclusive a C4. Tem jogador no Palácio. A movimentação chega aqui. A Neveseta abrindo pra região da ligação, não achando ninguém por enquanto. Agora sim. O Léo eliminado aqui na descida do top mid. DGT continua passando por ali. Tem jogador ainda na base CT. C4 vai sendo colocada no solo. 4 contra 3. Avançou um pouco mais ali. O RCF pegou a eliminação por cima do primeiro. Cai na sequência das mãos do Davi. Agora o Stilega vem pelo L. Dois vivos apenas. Um 3v2. Duríssimo pra equipe brasileira. 13x7 por aqui, Napa. 13x7 e aí funciona o ataque da equipe da Neveseta. Pra galera que tá perguntando do Dinho aí. Depois que acabar o RMR por aqui. Ele vai provavelmente vir. Olha o Yeps marotando. Tem smoke. Molotovou, clicou na C4. Vai pro V1. Vai pro Rufus. Clica direto. Não tem defuse. 13x7, Napa. Ele marotou e marotou muito. Meu amigo. Se ele taca Molotov antes e HE, amarelo. É óbvio que não dá pra imaginar o que vai acontecer nesse 1v1. Mas ele marotou muito, Nt. Ele jogou demais. Ele jogou demais, Napa. Nt. Vale o Nt. Faltou muito pouco, amarelo. Faltou muito pouco. 01? Olha, eu não vi a mensagem ali, viu? Passou a mensagem? Dá uma clipada aí, Lian, pra gente. Não repare aqui. Não, ele marotou até pra cima de quem tá assistindo. De fato. Não, ele marotou muito. Porque pra mim o ponto tava acabado. Eu também não tinha visto. Já de repente o Davi tava passando... O Davi tava passando do lado do Ninja ali, naquela... Na parte do Nilba. E ele saiu dali. Ele tava ali o tempo todo. Olha, mas ia ser... E esse round ia ser... Ia ser espetacular esse ponto vir pra casa, viu? Não. Bom, 13x7 e... Um reset de economia da Kaze Sport. Napa. Não tem muito o que fazer, amarelo. A Kaze tem que arriscar... E tem que tentar fazer a boa aqui, né? Vencer o ponto... Nossa. Opa. Mas aí chegou o Davi na sequência. É a troca. Movimentação... Sempre tem alguém do lado dele. É, movimentação aqui pra dentro do bombe. O jogador que tá ali marcando da base CT eliminado também era o Rondinha. Agora, os três que restam... Esse que tá na Jungle aqui, mais próximo da Jungle da Liga ali, Napa... Acho que tem que tirar a cara, viu? O camisa 8 ali na passagem. Tem uma Eagle nas mãos. Agora abertura pra cima dele. Eliminação. O RCF pega também o abate. Pra cima do Max. A C4 pode ser colocada no bombe de maneira mais fechada. 14x7. Uma M4 e uma AWP. Do lado da Noivceta não tem lá essas coisas pra caçar também não, viu? Então acho que esse round aqui vai ficar por isso mesmo, Napa. Aqui é 14x7. 14x7. Tá muito próximo a equipe da Noivceta da sua classificação ao RMR. Já pra Kaze... Olha, o Davi veio, mas compensava, Davi? Não sei não, hein? A Kaze tá um pouco mais distante, amarelo. Tá faltando esse encaixe no lado CT. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 3 rounds apenas do lado CT. Lembrando, do lado TR foram 4 rounds. A Kaze não tá muito bem encaixada. E uma infelicidade também por rondinha ter passado mal no decorrer aí do dia. Acredito eu, né? O Stilega tava falando ali. Sei não, viu, amarelo? Mas aqui a Noivceta com um jogo mais consistente do que a Kaze. Pronta pra pegar essa vaga do RMR. É, é uma situação bem adversa, né? Você tem um round... Você tem um 14x7 desfavorável. Onde a sua equipe reseta de novo. E aí? E no clipe não apareceu a mensagem de comentar, então... É, faltou muito pouco. Nunca saberemos. Faltou pouco, faltou muito pouco, Fábio. Mas nunca saberemos aí. Só pegar depois a demo e dar uma olhada. É. Agora, 14x7. Eliminado já o RCF. O Max cai nas mãos aqui do Iep, que tá marcando o bomba site da B pelo L. Tem jogador Davi subindo no janelão. O Ronda tá literalmente na frente dele aqui, caindo agora na eliminação por parte do Davi. Movimentação agora acontecendo mais voltada pro bomba site da B. Tem jogador avançado na caverna. O Stilega que tá por ali. Olha. Pela postura da Casa Esportes, eles estão abandonando o bomba da B por enquanto. Não tem jogada acontecendo ainda por parte da Noiveceta. Eles que fazem uma marcação mais voltada ali pelo meio, o Rato, pelo L. A C4 passando pro top mid. E vem pra A. Olha, a C4 desceu, Napa. A C4 desceu ali com o NQZ. O jogo, de fato, parece que vai acontecer pra A. Onde a equipe da Casa tem todos os seus jogadores. Granadas acontecendo lá pro bomba da B, tentando chamar atenção. Abertura de pixel por aqui. O NQZ pega eliminação pra cima do Léo. O segundo jogador que chega na base CT também marcando. É o Ieps, que tem uma M4x1. E o Stilega tá avançado lá na caverna com uma CZ nas mãos. Ele tem colete. A C4 vai sendo colocada no solo. O jogador faz o planta aberto. O Stilega faz a abertura e é eliminado. Ieps sobrando agora contra quatro jogadores. Provavelmente aqui é um 15x7. Não tem muito o que ele fazer dentro do round, Napa. Pois é. Achou uma WP. É, o problema... Meu amigo... Não, por muito tempo. Pois é. Aqui, 15x. Bugou foi tudo, né? O meu diretor automático aqui. Travou, girou, rodou. Não vinha pra câmera do jogador nunca. Aqui, bugou foi tudo. 15x7. E do pior dos detalhes, né, Amarelo? A economia da case abalada. Resetam. E vão jogar tentando a vida. Bom, de qualquer forma, ainda temos mais uma disputa de RMR. E aquilo que eu falo, essas duas últimas que ficam, né? As que caem no meio do caminho aqui, nesse último passo que teria que dar, são as que, no próximo, tem a maior chance de coletar a vaga. Tudo bem que também tem a pressão, né, Amarelo? É, o Ronda não tá bem, galera. Ele não passou bem no decorrer da partida, tá? Mas ele jogou uma baita inferno. É, ele jogou uma baita inferno. Teve um pedido de pause no meio da nuke ali. E ele jogou bem também a nuke. Não deixou de jogar bem, não. Sim, sim. Ele jogou bem. Apesar dos pesares, jogou bem. Não tá passando bem o rondinho aqui. A movimentação pra dentro do bombe. 15x7 no marcador. O Roxy pega o primeiro. Cai na sequência. RFCF partindo pra dentro do bombe. 3x2. Tem a vantagem no Merck, equipe da casa. E pega a eliminação ali. O NQZ partindo pra cima. Elimina também o segundo jogador. O último vivo partindo pra cima é o Leo. Não vai ter tempo de defusar. Vai ter que partir com tudo pra dentro do bombe. DGT contra ele. C4 colocado no sol. A abertura do DGT. Não pune, não finaliza. O Leo perde a trocação. Ponto da 9xeta. E vitória na série. Eu estou rico, Liano. Bom. Noivizeta passando, Amarela. A equipe da casa ficou pelo caminho. Agora o Noivizeta vai embora. Quero agradecer a presença de todos que ficaram por aqui. Amarela.